Eu vim aqui para te laribosar com meus bros As luzes tipo que aumentaram logo que ela entrou E o DJ pôs o som mais quentei Pra pista abasou toda a gente E só restava eu e ela mais comum, só sei fazer Passada, não sei darraxar como ela quer Então eu lhe disse, vem cá, ela disse Vem cá que eu te ensino dançar como um grande homem E começou a apertar E foi ali que eu decidi pedir baixinho no ouvir Moça bonita, desculpa na apretação Paga no frango, é na apretação Pago no legal, depois que vai apagar, vou aguentar Ai moça bonita, não aperta que eu fico bom Dois do salão, doqueiro passada sem conclusão Dovinaga polingo, polingo é bom Se eu soubesse, se eu soubesse Juro que não aceitava esse teu teste Isso não é dança, é pura sedução Me diz qual é o nome desse toque então Se é capri, vai me matar E não tô aguentar E não tô aguentar E não tô aguentar Capri, não tô aguentar E tu vai me matar E não tô aguentar Tu vai me matar Moça bonita, desculpa na apretação Paga no frango, é na apretação Pago no legal, depois que vai apagar, vou aguentar Ai moça bonita, não aperta que eu fico bom Dois do salão, doqueiro passada sem conclusão Dovinaga polingo, polingo é bom E não tô aguentar E não tô aguentar Se você não me engano, se eu comer sangue, é suba suba A sala está longa, porrinho, é Essa cor cor bagunça Se fosse passada, eu te dava, escrevia no chão Bem-me sem tinta, amor Baraiaiá, assim não dá Quero saber quem te ensinou Você é capri, vai me matar Moça bonita, desculpa no pedaço Paga de praga no pedaço Pago do legal Depois que vai apaga o fogo então Ai moça bonita, no pedaço que eu vivo bom Dois no salão Coqueiro passada sem conclusão Dovidas que a bolingua, bolingua é bom demais Iaga dovidas final Semana eu estou comiçando a super-sombra Asala, salam a bolingua é